Oi gente, eu sou a Ju e eu acho que para mais um vídeo Hoje em dia, pessoal, eu estou aqui no Hair Saloon junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Mais antes, pessoal, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo Bom gente, hoje a gente vai arrumar o cabelo das pessoas, né? Isso aí, gente Então, bora lá Bom, primeiramente a gente vai escolher uma dessas personagens aqui Então, primeiramente você vai montar o look de uma Então, qual você quer? Eu quero a segunda A segunda, ok Ai, ela é bem fofinha Eu gostei muito dela Eu também Vamos ver, aqui Ah não Ah não Vamos ver, aqui Ixi, olha que feia Coitada Tem que dar um banho nela, vai Um banho? Tá Um banho não, né? Olha 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 o cabelo dela Ela tá Ela tá O que ela tem? Ela tá, sei lá Tá curtindo Nossa, nunca tomou banho na vida Nossa, Samara Tomou um banho para arrancar a fijeira da cabeça Agora é a Samara Nossa Gente Olha aí Ok Ai Tá bom Até secou, tá bom Agora seca o cabelo assim, ó É, já tinha secado, né? Não, tem que secar com a toalha, entendeu? Já vai com o secador aí Tem que passar a toalha, só Agora passa um pente, né? Pra ela não ficar desse jeito Ok Como você quer o cabelo dela? Deixa eu ver, gente Eu que vou controlar aqui agora Porque eu quero ver como que eu vou deixar o cabelo dela É Tô pensando Vai Ah Bom, vai ser assim Essa mexe aqui Eita Não Ah, lavou de novo o cabelo dela É aquele colo ali em cima É, pode ser assim, assim mesmo Antes que eu faça mais cagada Assim? É Tá, tá ótimo Ah, olha o que ela fez com o olho Ficou vesga Ficou vesga, tudo bom Agora próximo andar, vamos ver Mais secador? O que que é isso, menina? Acabou de arrumar o cabelo? Acabou de arrumar o cabelo? Ai, agora será que é babyliss? Eu quero que deixe o cabelo dela com cachos Aqui? Esse? Esse? Qual é o? Eu acho que é esse Mas... Ai Ok, tá bom, né? Mais ou menos Não sei, que cor isso aqui é o cabelo? Preto Preto Ai, meu Deus Tá pintando... Achei que tava pintando a cara dela Não, é o cabelo Ok Pinta todo o cabelinho de preto Só que eu não gostei desse cabelo Vai passar um babyliss Esse daqui eu não gostei, não Ai, meu Deus Cliente Pelo amor de Deus Se contente E agora? O que que vai passar? Achei! Não Ah, não Ah, tá bom Tá bom, vai Põe o babyliss Que babyliss? Esse? Então que agora pentei o cabelo dela certo Ok, vamos pentear o cabelo dela Ok, aqui, ó Meu Deus Meu pai amado É... Ela é a Elsa? Eu acho que ela é a Elsa disfarçada Nossa Elsa, me dá um autógrafo É você? Sou Ladybug Pronto Ok Tá bom? É, tá bom É, eu acho que tá, né Tá bom É, tá com trancinha Ai, não, gente Tá parecendo usar muito aqui Tudo bom Agora é a make Ah, só dá pra usar essa Só essa? Eu acho que não Essa não Que era a primeira Ok Ai Você tá vendo o que tá acontecendo? Tá deixando vermelhinha Tá deixando vermelhinha A sobrancelha agora Uh, o olho Qual você quer? O verde Esse? É Ai, fofinha Agora é a sobrancelha Ah, é a sobrancelha Ah, não é a sobrancelha ainda Aqui é a sobrancelha, vai Essa? Olha, eu dei uma piscadinha Eu quero... Eu quero esse delineado aqui, galerinha Não é delineado, querida É uma sombrinha Ah, eu quero delinear Não dá Não, não, não Nenhuma cor Não Não Ok, então Tá bom? Tá bom Bora pro próximo Ah, e agora pra enfeitar a cabeça dela Eu não vou querer óculos Não Deixa eu ver isso aqui Arquinha, eu acho que eu vou querer esse Ó Combinou Não sei, você escolhe E esse aqui Aham O que é isso aqui? É o cabelo Esquece Tá bom assim Deixa que nós demorou 10 horas pra arrumar É esse Tá bom assim Assim e a roupa dela Ah, tem que pôr roupa, né? Tem que pôr roupa Eu queria esse vestidinho azul, mas não dá Esse aqui não é, mas não dá Então vou querer esse Ai, ficou bonitinho, mas não quero Quero esse Eu gostei desse Ficou bem fofo esse Combinou E agora é as fotos Que legal Vamos ver Que lindo Tem cenários, ó Eu quero cenário de janela Janela, esse aqui? Esse aí Tá Você quer algum bichinho? Não, bichinho não E olha, dá pra cair rosas no céu Quero rosas azul Essa? É Será que dá? Tudo azul, gente É foco de neve Aí, minha Elsa Montei a Elsa no jogo E agora o gesto dela Uhul Pronto Ou ela assim Ou o coraçãozinho Qual você quer a ação? A primeira A primeira, ok Aqui a primeira Tchik Linda Olha Ah, não, gente Eu não acredito Ah, denunciou Compre Compre o quê? Oxe Não vou comprar nada, não Agora dá pra escolher a moldura Ai Ficou bonito Ah, eu prefiro a branca Eu sei Também É Mas a gente conseguiu montar a Elsa A Elsa desfarçada, né? É Mas esse foi o vídeo E espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no meu canal Ativar o sininho da Elsa Não esquece de não perder nenhum vídeo Me seguir em novo A próxima amiga Que ajuda o vídeo Foi isso Beijo e tchau Fui Tchau 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 Tchau